Vamos lá, virar assim a cabeça pra baixo e agora eu pulo. Caraca, velho, que doideira. E aí, pessoal ligado na Just Gamers, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje vai ser aqui mais um vídeo de GTA V Online. Só que dessa vez, pessoal, vai ser aqui um novo quadro do canal pro GTA V, que é o GTA V Desafios. É isso aí, pessoal. Bom, vai ser o seguinte, vocês vão deixar desafios aí, quem quiser, né, botar algum desafio que seja capaz de fazer, que não seja impossível de fazer aqui no GTA V, vocês me mandem e sempre que eu for fazer um desafio novo, eu digo quem mandou e como foi o desafio, beleza? Eu vou tentar completar, é lógico, né? Eu sei que vai ser bem difícil, mas a gente não pode desistir, a gente vai tentar aqui até conseguir. Bom, esse desafio aqui foi do Nervous Gamer e ele falou o seguinte, galera, pra eu tentar pular de algum veículo, tipo, aéreo no caso, né, um helicóptero ou um avião de paraquedas, sem abrir o paraquedas e cair dentro de uma piscina. Bom, eu marquei no mapa, lugares que tem bastante piscina, né, vou até se ficar aqui mais alto, eu vou tentar, por ali naquela região, cair dentro de uma piscina, vocês vão ver, é tipo um Skyfall, cara, é bem maneiro mesmo, só que é bem difícil, né, eu já tentei aqui uma vez só pra ver se ia dar certo, e caramba, até desativou aqui o... Deixa eu tentar ativar aqui rapidinho, ele falou que eu podia ficar imortal, é, então vamos lá, deixar imortal aqui por 5 minutos, e vamos aqui, galera, estamos chegando próximo aqui, regiões, ó, que tem... que tem... bastante piscina, né, deixa eu até olhar pra baixo aqui, cara, aqui tem bastante, eu vou tentar pular aqui já, velho, vamos lá. Ó, é o seguinte, galera, tá vendo, ó, tá vendo aqui, ó, 100... caramba, não tô chegando na piscina. Fudeu, ali tem uma piscina. Caramba, velho, ia sem usar paraquedas, velho. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir de primeira? Ah, é sério que eu vou conseguir de primeira? Ai, não, 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 não consegui, não. Eu caí bem do lado, velho, nossa, mas vocês viram que foi bem próximo, né, velho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá pra cima com algum veículo, um avião ou um helicóptero, e eu vou tentar pular de novo, galera, só que eu não sei qual a piscina que eu vou... Ah, por que a polícia tá atrás de mim, velho? Hum, aposta que é por causa... Caralho, ele tá bugado aqui. Aposta que é por causa do... O avião deve ter caído em algum lugar e explodiu tudo. Bom, então a gente vai voltar lá pra cima e até daqui a pouco, pessoal. Bom, pessoal, a gente quase conseguiu lá de primeira, né, vamos aqui tentar voltar lá pra próxima onde a gente tava. Tô perto aqui do Vinylwood, das placas ali de Vinylwood. Vou subir um pouquinho mais aqui agora, ó, que a gente vai fazer o seguinte, eu vou bem alto, bem alto mesmo. É, não tá mostrando ali a altitude que a gente tá? Não tá, né, velho? Tinha que mostrar. E eu vou lá perto daquela região que eu marquei, velho. Tô bem alto? Eu não tô bem, bem alto não, mas... Vamos fazer o seguinte, eu vou aqui agora, eu tenho várias casinhas, eu vou até pular de um jeito diferente, velho. Sente só, eu vou virar de cabeça pra baixo aqui. Eu tô indo sozinho pro lado, velho. Vamos lá, ó, virar assim de cabeça pra baixo. E agora eu pulo. Caraca, velho, que doideira. Nossa, mano. Caraca, tem muita piscina aqui mesmo, tem muita piscina aqui mesmo. Ai, meu Deus, controla, controla, Franklin. Vamos lá, cara, vamos lá. Ai, meu filho. Ah, velho. Será que eu vou conseguir, galera? Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus, eu consegui! Boa, caralho. Nossa. Muito bom, caraca, velho, muito bom. Muito bom mesmo. Nossa, velho, foi bem rápido até. Caraca. Nossa, achei que ia ficar, tipo, umas meia hora tentando fazer isso e ia conseguir. Bom, Manolo, então você que me desafiou aí, você viu que eu consegui cair na piscina. Tá aí, ó, desafio feito, desafio completo. Consegui completar o seu desafio, cara. Muito obrigado aí por ter mandado a sua sugestão. Tem mais um desafio pra eu fazer. Um próximo vídeo aí, daqui a pouco mesmo, daqui a uns dias, ou amanhã, ou no próximo, daqui a dois dias, eu posto. E, bom, como eu disse, pessoal, quando vocês tiverem algum desafio, postem aí no comentário, escrevam alguma coisa de desafio maneiro pra eu fazer. Que quando eu tiver tempo, eu prometo que eu faço. Desculpa, demora a galerinha que desafiou aí, os dois caras que me desafiaram até agora. Porque, como eu expliquei, eu faço faculdade e eu tô em semana de prova e de muito trabalho, cara. E minha faculdade, ela é em tempo integral. Então, por exemplo, tem dia que eu tenho aula de 8 da manhã até 5 da tarde. Então, é bem complicado, velho. Mas é isso aí, muito obrigado, pessoal. Consegui completar o desafio, é isso aí, tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.